Meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês Aqui, mano, no canal do Lada Hort, é o seguinte, rapaziada Hoje eu tava falando com meus amigos Do seu? Mano, você vai sentir saudade dessa casa ou não vai? Não Não vai sentir saudade? Não vou, mas não, também, então eu tô mais ansioso pra lá próxima Do que por essa, né? Por essa, mano Eu nunca fiquei tanto aqui na varandinha quanto eu tô nesse último mês Toma no café, eu fico apreciando Eu também, na hora de acordar Eu tô fazendo história todo dia Só daqui um ano eu poderia voltar na minha história e falar Mano, olha como que era a minha casa Por que eu não tô fazendo história dessa casa? Eu tô há três anos e não vou fazer A galera que mora Em Londrina, o sonho é morar na beira do lago, né? Meu papo, meu sonho, eu andava lá Eu falava, um dia eu quero poder trabalhar numa casa dessa Hoje eu moro E, mano, eu acho que essa aqui é a maior casa de Londrina alugável Eu também acho A maior de todos E ninguém vai alugar essa casa durante pelo menos dois anos, eu acho Mas eu tô mais ansioso pela próxima Ah, não, é? Porque a gente vai ficar mais unido A gente ficaria, né? Se essa vó não quisesse tão caro o Léo Se essa vó não fosse tão caro, a gente permaneceria Mas, mano, a casa nova que o Léo já tá aí em busca Isso! Tá trazendo mais coisas Quando a casa nova a gente se renova Porque da primeira pra segunda foi muito louco Não, eu acho que... Da segunda pra essa foi massa Eu acho que a gente precisa de novos ares Vai ser uma... Talvez não precisa ser uma casa desse tamanho Uma menor pra gente ficar mais junto, tá ligado? Trazer mais babulho E viajar mais, né? E viajar mais O acampamento, fazer uns bagulho mais louco É, sair da casa Sair da casa um pouco A gente não tá mais saindo da casa porque essa casa já tem tudo Tem que ter Então, mano, o que a gente tá pensando em fazer? A gente vai mudar os ares A gente já viveu muita coisa boa nessa casa Igual eu já falei no vídeo de ontem, mano Que eu fiz uma retrospectiva nervosa Que vocês, mano, amaram Legal, legal Mano, fiz, mano De verdade mesmo, de respeito Da casa Da casa Mano, foi muito massa Só comentário bom Comentário da hora De... De... Colchão nas escadas e dar um milhão Olha a zoeira que a gente fazia, mano Que coisa legal Era muito massa Só que o que acontece A gente, por estar muito tempo nessa casa É... Virou um hábito Virou um hábito de a gente morar nela E vocês também já acharam isso um hábito Vocês já estão acostumados com essa casa Vocês já sabem quando vai fazer esconde-esconde Vocês já sabem onde os lugares prováveis pra se esconder De verdade Ou seja, não tem mais aquele... Não tem mais, né, mano? Não tem mais aquele bagulho de mistério Tá ligado? Então, quando vem uma casa nova Um bagulho novo Dá aquela vontade de a pessoa querer ver E a gente também ter outros áreas pra poder gravar na casa E se a galera entender mesmo todo esse objetivo Viu que a gente já deixou a casa de Porto Rico Já tá diminuindo os custos Pra quê? Pra abrir um bagulho novo Só que nós não podemos falar ainda, né? A gente não tá puxando o freio de mão à toa, rapaz A gente tá puxando o freio de mão Pra abrir um bagulho muito louco agora Muito louco Tem que desacelerar, né? Tem que desacelerar, filho É que nós vamos fazer tudo ao mesmo tempo, mano Olha, nós queria abraçar o mundo Mas a gente já é muito doido de fazer as coisas que a gente vai fazer Rapaziada, então é o seguinte Hoje a gente vai procurar uma casa nova Eu vou mostrar pra vocês a possível casa nova que a gente vai se mudar Eu fiquei com a responsabilidade de procurar a casa E hoje eu vou levar o Thiago comigo Thiago, você vai comigo? Vou, rapaz, sou paisão, né? Não, o preço foi no meu quarto Ontem à noite Falou o Jim a noite inteira que você ia me levar Eu tô aqui Eu desci Porque ele falou que ia me levar Eu não sabia disso Não, não Gui, eu falei que talvez ia te levar Eu pedi coco bambu Eu falei que talvez Thiago, não ouvi ele Eu quero você Thiago Eu quero você É porque eu tô com um negócio da cabeça bom Tá? Vamos lá Leva o seu melhor amigo Leva lá Vai 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 Sai fora Paizinho Eu tô com você Tá achando a casa pra nós ou não? Tô procurando, fazendo todos os meus contatos Usando todas as minhas técnicas Mano, pra quem não conhece meu pai Meu pai, ele é corretor de imóveis aqui na cidade de Londrina Muito bom E mano, ele falou que vai arranjar uma casa pra gente Depois que meu pai virou corretor de imóveis, rapaziada Só trabalho com isso Eu falei assim Desça comigo, meu parceiro Eu vou achar a casa pra nós Justo Não é, tá ligado Ele vem a casa direto Eu tenho de cara três visitas pra você, filhinho Aí, ó Tá vendo? Aí, eu quero o quê? Você olha a casa e fala Mano, será que é essa? Tá ligado? A gente vai olhar e vai mostrar pra rapaziada Porque daí É, tem que chegar num bom Todo mundo tem que chegar num bom Mostra isso Até chegar naquela casa Tipo, eu quero olhar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta E tipo assim Eu ia falar que eu ia emocionado Ela não negou Um gago cuscuto? Um gazei E sabe o que eu quero? Eu quero que vocês acham uma casa que seja Quanto menor pra você aí do que pra mim Eu sei que na hora da decisão final vai decidir todo mundo Mas eu quero fazer um catadão Tipo, olhar todas as casas e mostrar pra vocês Ó, essa casa tem isso Essa casa tem isso Essa casa tem aquilo Mas o que vocês resolver pra mim vai ser 100% É isso, né? É, porque tipo, como eu não durmo na casa todo dia Vocês merecem um conforto melhor É isso aí É isso aí Essa casa é linda, mas só tem cinco quartos Não vai dar pra você ter um quarto Não tem problema Fica no chão Fica no chão, parceiro Dorme lá no quarto O que importante é que vocês acham a casa seja ideal pra vocês Sim, compreendo Você fala casteliano? Sim, claro Mas eu vou pagar o lugar igualzinho É isso que é o complicado Você vai lá pra nós? Você vai... Mano, o seguinte Você tem uma missão Você sempre vai comigo A maioria das vezes Mano, você não pode falar pros moleques papo É, coisa de segredo É, é legal É, é legal, né? Eu sei onde que é a casa Mas eu não posso falar Falar, tô lento Isso Ó, tem uma rapaziada aqui em casa também Chama, meus amigos Ô, tô indo agora nesse exato momento aí, Lombardi Tá na boa? Rezinho Tô indo lá, mano Procurar uma casa nova pra gente morar Escolha bem Mano, eu vou escolher Eu vou fazer uma seleção Eu tenho mais ou menos cinco casas em mente Já Vou fazer uma seleção Eu tenho pelo menos umas cinco casas em mente E aí eu vou olhar a casa Vou mostrar só pra vocês E no final de tudo Pra vocês não precisarem ficar vendo casa por casa Eu mostro pra vocês E aí a gente decide todo mundo junto Que eu acho que é mais certo Fechou? Fechou? Bruno, eu vou lá Pinduco? Chama Ai, nariz Não vai mudar de casa Você vai parar de jogar esse videogame aí Eu vou jogar na outra casa Cabelo de guaxonim Só que fora da culpa Aí não sei como aguenta a cadeira aí, sua Aproveitem, meus parceiros Aproveitem Ué, o que tá acontecendo? Aproveitem Eu falei que a patata dele tá passando Aí, tá vendo quando deve? Quando devem Tá vendo, né? E aí, nego, só na boa? Só logo o carro do Renato, né? O meu que é bom, nada Mano, olha o tamanhozão dessa casa, rapaziada Eu não sei onde a gente vai enfiar tanto carro Ah, meu beijerrinho vai pra onde? Meu beijerrinho do país Não sei ainda que lá vai fazer com esses beijos É, mano, a gente vai ter que arranjar um lugar Eu ando num lar novo A não ser que você ache uma casa Que tenha um quintal Um quintalzão pra caber cavalo, né? Exatamente Mas eu acho que não vai ter cavalo Renato Pelo que eu já entendi O Renato já até levou os cavalos dele embora Pelo que eu já entendi Já tem o Thiago, o cavalo? Pelo que eu entendi, a casa tem que ser menor É, a casa, mano, tem que ser casa Não pode ser... Mano, essa casa é muito grande, gente Vocês não têm ideia Vocês não têm ideia Ô, Teco, eu vou alinjar que eu volto, meu par Ai, que bicho, não é tudo Mano, então bora, meus parceiros Liga o ar, hein? Hã? Liga o ar, hein Pra ligar o ar? Desligar Ligar no 12? Não, desliga Todo vapor? Desliga Chama Deixa minhas coisas aí, mano Fica me puxando, não Bom, rapaziada Chegamos em um condomínio de luxo Em Londrina Tiago, você mora aqui, Tiago? Tiago? Foi por isso que eu te chamei Foi por isso que eu te chamei Eu não sabia, mano Que eu vi 6 mil Eu fui, ué Se esse é lugar de minha casa É, ele nem sabia É surpresa, hein, Tiago É, mano É surpresa Mano, é aqui É onde o Tiago mora É... Eu sei que o Rezende Tem uma casa aqui Vai passar em frente de casa Eu vou te falar onde que é É Só dá um... Um avisoiado Um avisoiado O Carinho, ó O Rezende tem uma casa aqui O Tiago Reis, que é milionário Vizinho do Rezende Também tem a casa aqui Que é um condomínio muito top É um condomínio de chácaras, né, Tiago? É, mano Aqui o quintal é, tipo, é grande É top É top, né? É top Mano, vamos ver a casa aqui Se a casa for top também Igual o condomínio A gente vai analisar pra ficar É, o negócio é um condomínio, né? Você tá ligado? Que aqui, filho, não posso... Aqui é um papel e dá aqui Depois das 10 horas Não tem o som É, vinte e poucos Por exemplo Um ruim de condomínio Já, já, já falo É o barulho O barulho A gente faz muito barulho lá na casa Mostrei a moto com o meu amigo Não, não, não Mas não mostra não É, não vou mostrar Mas é em que ele mora Olha lá na piscina Mano, de verdade O ruim do condomínio É que não pode fazer barulho É, é muito... É muito chato, tá ligado? Você fazer barulho Em um lugar onde uma pessoa tá morando Por exemplo A Tamiris A Tamiris mora lá Já pensou? A gente ser vizinho da Tamiris Nossa, né? Ela é Não mudava Ela não ia aguentar a gente Não tem problema Porque ele não vai chegar atrasado, né? Tipo assim, não tem muita gente nova Assim, tipo assim Eu devo ser provavelmente O cara mais novo daqui, tá ligado? E eu tenho 32 anos O povo mais de idade É um povo mais velho, tá ligado? Então assim... Mas os terrenos aqui é grande Então se a gente... Grande Olha o tamanho desse terreno Afastado Mano, olha isso Olha o tamanho desse terreno É um terreno isso aqui só Pode ser que ele é de frente, né, Tiagão? É mais de 2 mil metros, vi É muito terreno Então, rapaziada O que eu vou decidir? A gente vai ver todos esses aspectos Pra mudança de casa Tem que ver se é bom ficar no condomínio Porque tem segurança Mas também por outro lado Não pode fazer barulho Mas tem que seguir todos os requisitos Tá ligado? Não sei se é bom a gente ficar morando Uma casa na rua com segurança Não, mano Tem que ter tudo isso aí Tem que ter vontade de apondular É Rapaziada, tamo chegando Mano, meu Deus Será que... Casa de vidro Cadê, cadê, cadê? Nossa, bonita, hein? Casa, zona, hein? Onde que é? Calma que não vai achar Mano, tá perdido no condomínio muito, Tiago Tá perdido, meu Deus Vira aqui, Léo Direita? É Tem uma casa de vidro ali, eu acho Bem na esquina ali, ó Hum Vambora Pode ser que possa ser Entendeu? Aham Mas como pode ser também que não seja Aqui é grande, mano Mano, esse condomínio é muito grande É gigante Várias casas aqui dentro Nossa, mano Olha que tanto de casa Você tá louco Aí, dessa aqui, ó Você não for o quê? Tem que pegar pro cara de novo Tá Chama, mano É essa aqui, ó Ô, doco, parceiro Olha essa casa aqui Dá pra ver O que o dono tá aí, né? É Então, ó Você compõe Opa! Se compõe Ai, Léo, não vou parar ali na grama, não Pode parar Ai, pode Ih, apareceu na grama É, você põe a lá, ele falou É, valeu É, falta uma pintura, né? Hum Um reboto Mas é uma casona, hein? Vamos ver Chegamos Olha isso, rapaziada Nossa, que top Massa, né? Top Tá ligado, vem com o pai que na varia vai conseguir uma casa boa Eu falei que vocês iam gostar, Léo Chama E aí, beleza? Bom? Certinho Chama, meu parceiro Olha só Isso aqui, velho Que casa legal, mano Casa grande Casa grande, velho Olha isso Gostou, né, Léo? Massa, hein, pai? É Por isso que é que é legal E ó, tem um pouquinho pra jogar futebol Olha isso, mano O tamanho dessa casa Não tem vizinha aqui ainda Não tem vizinha aqui Olha essa casa Vamos descobrir o vizinha conhecido ali da frente É É o Marco Brasil Filho Mano, olha isso Gostou, né, Titi? Mano, agora só tem que ver a bufuva do bichinho, né? Eu não sei quanto custa aqui, não Olha isso, mano Um campo de futebol Seria a nossa primeira casa com campo de futebol Olha, mano Tem manga Eu fico imaginando a perla descendo aqui, escorregando Olha isso aqui, mano Olha essa casa Tiago, olha isso aqui, mano Ah, mano, é uma mansão Ele é linda Não, é mansão Mano, é muito grande, velho Tem essa área de lazer aqui Tem a área da piscina Tem uma hidromassagem linda A banheirona ali em cima Ali em cima? Nossa, tem de verdade Ela é quantos quartos? Quatro suítes Quatro suítes? Aí você já não teria quarto, bobão É, já tem seis Mano, massa Grande, mano Casa é grande Olha isso, mano O tamanho dessa casa O nosso problema é que nós precisamos de casa grande Porque a gente estamos em seis, né? Mas é Tipo, cinco quartos pelo menos Precisamos Mas você já viu? Quatro quartos já não Quando eu falei que tinha quatro suítes aqui Aí o Léo já falou Putz, aí o Tiago Aí o Tiago Aí o Tiago viesse Não, mas ele já mora aqui Não, mas o Boquinha, por exemplo Ou o Renan Ou o Gui Alguém ia ficar de fora Eu não Porque eu tô vendo a casa Mas aqui em Londrina É assim Pra cinco suítes No mínimo Pra seis Pra mais É o que vocês precisam É E tem que ter Porque Como é que dorme, né? Tipo, vou ficar invadindo o seu quarto Domingo o seu quarto Então o Renan Vai ficar no... É, bagulho louco Mano, vamos ver Essa casa aqui Então Eu gostei, mano Que tem bastante espaço pra garagem E as motos Elas conseguem vir por aqui, ó Então, mano As motos conseguem ficar aqui Os carros Mano, ó Cabe um Dois Três Quatro Cinco Seis Dentro de casa Fora a rua É, na verdade Eles não deixam muito ficar na rua Não? Não Isso aqui do condomínio Não deixa ficar na rua? Não, deixa Ixi, o funcionário Nossa, que nem tem uns 80 Vai ficar lá fora Tá vendo, rapaziada É isso que é ruim Do condomínio em si Tá ligado? E dá multa ainda, viu? Dá multa? Dá uma raiva Ó, porque, ó Imagina Vem o James de Golf Não, já era Vem o Coronado de Audi De moto Não, de moto até cabe pra dentro Aí vem, tipo, por exemplo O... O Caminamento Gui De carro Tipo É o Bruno Barreto Bruno Barreto É o Março É o Março Mano, é o Boto De carro O Jota Tá Isso é agregado Igual eu É, vai vir no povo A gente tem que esquematizar Tudo isso Por exemplo Hoje, graças a Deus A nossa equipe Cresceu demais Demais, demais E eu amo isso, tá ligado? Só que a gente tem que pegar Um lugar que comporta Tudo isso de gente Por exemplo, aqui Olha que lugar Da hora Que espaço De verdade Foda Tá ligado? Olha esse campo de futebol, mano Olha essa casa Mano Cê tá louco, véi Só que Pelo que eu tô entendendo Não seria muito bom Porque não daria pra parar os carros Tá ligado? Porque, mano O que cê acha, Ti? Ó, vem cá Tipo, olhando daqui Eu acho que essa casa é perfeita, mano Sabe o que que eu mais gostei Dessa casa pra vocês? Vocês gostam de fazer thumb É, não, não Ela é boa, boa Ela é bonita Ó, a casa é boa de thumb Igual o seu pai falou É bom Tem um piscinão Tem um piscinão Tem um negócio Tem espaço pra brincar Tem Pra jogar bola Pra voar com um aviãozinho Pra andar de moto Então, assim É só um lugar que, tipo Não dá pra ficar acelerando moto Não dá pra fazer Descapamento Esses bagulhos Esquece Por que condomínio? É que cê tem grande projeto Aí vocês falaram Que precisaram de uma casa Mais reservada Essa casa Daí é quatro quartos Eu vi que ela tinha Mano, ó Hoje a gente não vai decidir nada Tá, rapaziada? É, você só tá vendo, né? Essa é a primeira casa Essa, mano Vai ter outras casas A gente vai se familiarizar mais Como que dá o mercado de casa Hoje em dia Porque A gente tá acostumado Mundo na nossa casa Mas vamos Vamos abranger Vamos ver as outras casas Tem muita casa ainda E a gente Junto com vocês Eu já tô tendo uma base Tá ligado? Por exemplo A gente tava sem base nenhuma É Essa é a primeira casa Que você tá vendo? Sabe o que eu fiquei imaginando? Então, ó Por exemplo Aqui, Léo Eu até queria cortar nesse vídeo Eu imagino você disputando os quartos ali, ó Ah, eu não, cara Eu quero sacada Aquelas brigas todas que cês fazem Nossa, é legal, hein? Tipo... Quando eu tenho sacada Eu vi tudo isso Como a gente não tinha nenhuma base Eu não tinha base nenhuma Você não tinha base nenhuma E nem a rapaziada Eu já tô gravando o vídeo Na hora Pra gente ter a base junto Porque a próxima casa Que a gente olhar A gente vai fazer a comparação Ah, aquela lá Dá pra fazer tal coisa Essa já não dá Por exemplo Se o outro não tiver um campo de futebol Mas dá pra guardar carro A gente coloca na balança O que é melhor Futebol aluga em qualquer lugar Isso, tá ligado? Qualquer lugar é 20 reais Você joga no futebol É melhor do que deixar os carros pra rua E levar multa, por exemplo Com certeza Ou falar pra todo mundo Vim de moto quando tiver frio Tá ligado? Então a gente tem que colocar tudo na balança A gente já tem uma base Essa casa aqui Ela tá num valor bom pra ser alugada Tipo... Cabe no custo da rapaziada? Aqui vai ser mais ou menos Oito a doze Mil, né? Vai cabendo o custo Porque a gente vai dividir em todo mundo E vai ficar baratinho Não vai ser mais aquele aluguel de 50 mil reais Vou dividir em seis Mano, vamos ver A gente não vai poder entrar dentro da casa Nem mostrar Porque a dona mora Ainda mora Tem gente morando aqui Mas é uma casa que é fresquinha Pelo que eu entendi Você acabou de arrumar essa casa Acabou de arrumar A moça falou assim Eu moro aqui Mas quando você precisar A gente já sai Se vocês quiserem Então ela deixou a gente ver a casa Vai que não fica Vai que não fica Ela sai da casa Deixa pra lá e ver Aí vê no quê? É mancada, né? Mas a casa vai estar aí Gostei da casa Gostei, pai De verdade Isso a gente não aluga Arruma alguém pra alugar aí Rapaziada, é o seguinte Alguém aí de Londrina Quiser alugar uma casa Vai no Instagram do meu pai Fala, mano Vai no Instagram do meu pai agora Mano, tá aparecendo aqui na tela No primeiro link na descrição do vídeo E fala pra ele arrumar A nova casa dos rantes Mano, enche o saco dele Fala aí, aí Vai atrás, Alessio Você tem que ir atrás Hoje em dia eu fiquei procurando A segunda casa Essa casa eu já tô trabalhando Ela faz tempo Eu tô ligado E você não teve tempo de gravar, mano Mas eu sabia que vocês iam gostar É, eu tô com várias casas Já no pente Ah, então tá bom Só que aí Hoje a gente vai visitar uma A próxima eu acho que você nem vai E eu fiquei feliz Que vocês gostarem dessa casa Eu gostei Quando eu fiquei sabendo do campo aqui Falei, meu Deus Vocês não vão gostar Então, rapaziada Segue meu pai então Fala pra ele Manda direto Eu vou responder a todo mundo Vocês vão ver Mano, a próxima casa Tá na mão deles E eu puxei isso pro meu peito Falei Deixa o Thiago Deixa o Renato Deixa o Renato Deixa comigo Que o meu pai Ele vai arranjar nova casa É isso, rapaziada Vamos dar mais uma olhadinha Vamos ver se tem ele pra Pra trás O que que dá pra passar Mano, se ali passar carro Meu parceiro Aí o bagulho ficou bom Ah, se passasse carro aqui Ia ficar muito bom Tá ligado? Mano Ô, tem um espação aqui, véi Mas não passa um carro Mano Mano Eu Na frente não passa Mas dá pra guardar muita coisa aqui Dá Dá pra dar uma de Tarzan ali Escorar ali Mano, olha o tamanho dessa casa Rapaziada É muito grande Super conservada, né, Léo? É Muito bonito Tá fazendo isso É uma cama? Nossa E aqui, ó Isso aqui é uma cama? Uma mexeriqueira ali Ó, vamos ver aqui, ó Essa é a frente da casa Ah, não dá pra virar, ó Tem um coqueiro na frente Esse coqueiro nunca existiu aí Tá louco, viu? Você quer arrancar o coqueiro da casa da mulher? Não passa Será que Eu só plantar outro Aqui, ó Mano Eu acho Colocou o coqueiro, vai pra lá É Mano, se a gente arrumasse uma casa também, ó Colocar aqui O que é isso aí, meu chão? Que legal Eu acho que é da fruta aqui, da árvore Será, Léo? Ah, Léo, mas tá bom Top Massa, né, mano? Olha aqui, mano Tamanizão da casa, rapaziada É muito bonita É muito massa De verdade mesmo Mano, olha isso aqui, meu parceiro Que casa é essa? Aqui é outra também Nossa, mano Tiago, cuidado com quebrar, mano O que? Deixa eu mandar pra galera ver Vamos embora, vai Mano, olha isso aqui, Tiago, vem ver É que você veja Olha aqui na telinha Deixa eu ver Rapaz, a casa tem também de quatro lados É, mano Quatro lados da casa da Thumb, ó Eu faço daqui, você faz de lá Mas não é igual Ela é muito boa, mano Parece Estados Unidos, né, essa casa Vou gravar um vídeo aqui Pra rapaziada ver Segura aqui Lado de casa, tá ligado? Rapaziada Olha só Essa casa aqui Que eu tô vendo pra gente, mano Muito linda Essa é a primeira casa Então eu vou mostrar aqui pra vocês Pra gente ver Se ela vai estar em pauta A nossa nova casa Que a gente vai alugar Demorou? Vamos mostrar lá do fundo lá? Que aí eu chego lá em casa E mostro pra rapaziada Então quando eu for visitar umas cinco casas A gente faz uma reunião E escolhe Uhum Ó, rapaziada Aqui tem um campão de futebol Olha isso, mano Mano, bem grande E ali, ó Aqui, ó Aqui, ó A casa de fundo Que massa Essa aqui é a casa, ó Aí tem seis vagas de garagem Não pode ter mais carro Porque não pode ficar na rua Condovino mútuo também Mas é isso, mano Essa aqui é a primeira casa Demorou? Masta, Thi Perfeito Masta, pai Parabéns Não Parabéns Do nada Do Neida Do Neida É isso, rapaziada Se você quer a primeira casa Espero muito que você tenha gostado Comenta aí se você gostou Dessa nova casa, tá bom? Comenta de verdade Porque eu gostei Sinceramente, eu gostei muito Então, comenta aí, rapaziada Se vocês também gostaram E vai que é essa, tá ligado? Né? Vai que é essa Vai que né Eu acho que não vai ser Acho não? Não Porque se tiver outro melhor pra vaga Eu acho que eu preferia a vaga Eu acho que a galera não vai gostar muito Da parte do condomínio A rapaziada, né? É, também acho Principalmente o Renato, mano Eu achei que não podia ser Essa foi a minha sensação Não, ela é muito bonita De manhã pra sair Não, não dá Tô vendo que não vai levar muito O que não vai pagar de mútuo Mútuo com pista Pagar uma casa mais cara É, mas pelo menos a gente tem a base É Se a gente tiver outra pior A gente vai preferir essa Com certeza Aí a gente vai ter que Se não achar nada A gente vai ter que se amenizar na É porque pra ganhar é disso aqui Tem que ser bom, hein? É Então é isso, rapaziada Vou deixar esse vídeo pra que você gostou Deixa o like Valeu, falou E fui Tchau 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 Tchau